Pastor Maurinho, eu admiro muito a sua vida e eu tô trazendo a público a minha admiração porque o senhor é um dos poucos pregadores, pastores no Brasil. Eu tenho alguns assim que sempre demonstram um apoio, um incentivo pelo meu ministério. Mas o senhor apareceu na minha vida assim em momentos marcantes. Por exemplo, em 2019 eu tinha terminado de pregar no Gideão Ex-Missionário. De repente eu recebo uma ligação, Maurinho Ferreira. E aí quando eu atendo, o colega, eu vi toda a sua mensagem aqui, foi muito boa, palavra muito boa. Mas posso te dar um conselho? Esse é o meu defeito. O meu defeito é quando eu gosto da pessoa, quando eu tenho um carinho, um respeito, eu procuro ajudar de alguma forma. Nunca pra mostrar que eu sei mais, que eu sou o cara longe de mim. Mas eu procuro ajudar, falar alguma coisa que seja útil. Eu acho que isso é companheirismo, isso é colega. Até porque eu gosto quando alguém me liga ou manda uma mensagem me corrigindo. Uma certa feita eu pregando lá no Brás, e eu falei algo que não caiu bem na pronúncia do português. Acabou o culto, o pastor Jabes de Alencar me chamou no canto. Falou, Maurinho, essa parte aqui, o que você falou, não tá certo não. Corrige. Corrige isso aqui. Porque às vezes uma palavra mal colocada pode fazer alguém perder a vontade de ouvir. Eu acatei e consertei. Quando você pregou lá, você trouxe uma mensagem linda. Eu não fui chamado pra pregar lá no Gideões. Eu não tenho bagagem pra ir. Ah, para de graça, meu pastor. Mas, ó, pastor, eu vou falar algo muito importante. A gente prega nesses eventos, tanto o Gideões quanto o Bom Samaritano, que são eventos consolidados no Brasil, né? Sim. Acredito que o Gideões teve uma época no seu auge que todos os pregadores, principalmente os pentecostais, sonhavam em pegar lá. Verdade, verdade. Então, a gente pisa lá, a gente fala, cara, os maiores pregadores do Brasil passou aqui. O Bom Samaritano agora, que tá vivendo um tempo muito bom, a gente termina de pregar, fica aquele sentimento. Como é que eu fui? É um sentimento bom e, ao mesmo tempo, ruim, né? Que tu começa a procurar defeito na sua mensagem e tal. Aí vem um senhor que prega o Brasil todo. Eu admiro muito o seu ministério. Me liga e fala, ô, colega, foi muito bom. Mas deixa eu te dar um conselho? Eu recebi aquele conselho e eu tenho levado pra minha vida, pro meu ministério até hoje, pastor. Meu companheiro, foi o que eu estava falando. Eu acho que companheirismo é isso. É um ajudar o outro. E, como eu disse, os gideões é um local que essa cobrança que o pregador tem, não só nos gideões, em qualquer lugar, de querer sempre dar o melhor de si, isso aí é uma cobrança positiva. Eu acho que o camarada está se perdendo quando ele acha que sempre vai bem e nunca se preocupa em melhorar. Então, quando você acaba de falar no ambiente daquele, que é o maior congresso missionário do mundo, onde passaram lá vários homens de Deus, homens que fizeram história, e você tem essa preocupação. Meu Deus, será que eu entreguei a mensagem com fidelidade à mensagem? Porque a preocupação do pregador principal deve ser esta, entregar a mensagem com fidelidade, o que Deus colocou no coração. Então, a minha ligação pra você não tinha nada a ver com a mensagem em si, porque a mensagem foi maravilhosa. Talvez algum detalhe ou outro que poderia melhorar. Ou seja, foi bom. Essa era a preocupação minha, mas a mensagem foi maravilhosa, como agora, no Bom Samaritano. A mensagem que você trouxe lá no congresso... De recuperados. Os recuperados. Pastor Moisés Martins, nosso amigo, eu também tive o privilégio de pregar lá uma noite. Deus te usou de maneira tremenda. E eu te liguei pra parabenizá-lo por ter sido o canal de Deus de uma maneira tremenda. E eu acho que esse é o papel. É um companheiro torcendo pelo outro, ajudando. E isso é companheirismo, né, Pastor Maurinho? Porque o senhor pregaria um dia depois do dia que eu fui pregar. Geralmente, em alguns ambientes e em alguns lugares, infelizmente, existem alguns colegas que têm este sentimento ruim, que é de ciúmes, né? E o senhor me viu, assistiu eu pregando, me ligou, e no outro dia foi pregou e, de fato, ali eu vivi a verdade de João Batista. Fui preparar o caminho para aquele que é maior do que eu. Ô, meu pai, quem sou eu? Eu fui lá só... Você... Dizem que depois da janta ou do almoço tem a sobremesa. Você serviu a janta pro povo. Eu fui lá só entregar a sobremesa. Para de graça, Pastor. Porque eu me lembro que eu preguei antes do pastor Ângelo Galvão, que é um grande pregador nessa nação. Então, eu já tinha essa pressão psicológica de pregar antes do homem que fala deixa o negão pregar. Deixa o negão pregar. Tchau, pessoal. Tchau, atenção. Tchau, amiga. Tchau, tchau.